Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. Biden diz a Putin que Estados Unidos estão prontos para o cenário fora da diplomacia. Moscou denuncia a presença de submarinos dos Estados Unidos nas suas águas territoriais no Pacífico. Serviços secretos norte-americanos afirmam que a Rússia poderia atacar a Ucrânia antes do fim dos Jogos Olímpicos na próxima semana. A notícia chega depois dos Estados Unidos e as nações europeias terem dito os seus nacionais para deixar a Ucrânia. Países de toda a Europa reajustaram seus planos de segurança à medida em que os Estados Unidos intensificavam os seus avisos sobre o potencial de uma evasão russa à Ucrânia. Com as tensões a aumentar, Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, falaram por telefone neste sábado 12 de fevereiro. Biden disse a Putin que os Estados Unidos estão prontos para o cenário fora da diplomacia. Na tarde deste sábado, também as agências de notícias informaram a presença russa da frota Pacífico prosseguiu um submarino nuclear norte-americano para fora das suas águas territoriais, nas ilhas Kurila. No Oceano Pacífico, anunciou em Moscou o ministro da Defesa da Rússia. Devido a este incidente, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo convocou o adidos militar dos Estados Unidos, segundo a agência de notícia oficial russa. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.